Em uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, a ex-presidente Dilma Rousseff, destituída do cargo em 2016, expressou o temor de que durante a campanha eleitoral ocorra um banho de violência contra o PT. Eu vim aqui denunciar o que pode acontecer na campanha eleitoral. Um banho de violência sobre nós. Quero destacar que nós somos, nós somos defensores da democracia. Sempre que a democracia floresceu, nós crescemos. Sempre que ela se restringiu, o povo perdeu. Dilma também falou que não há plano B para o PT na eleição presidencial. Por que eu vou aceitar que o presidente não pode participar da eleição? Porque o TFE4 decidiu agora? Nós vamos esgotar todas as instâncias, todas as ações. Nós não achamos que tem plano B. Nós atualmente trabalhamos só com um, o plano Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, decidiu nesta segunda-feira, por três votos a zero, rejeitar o embargo de declaração da defesa do ex-presidente Lula. Dessa forma, o petista deve ser considerado pela justiça eleitoral ficha suja, o que o impediria de concorrer ao Planalto.